Bom dia! Hoje eu vim falar pra vocês a minha experiência, quer dizer, com os meus gatos, deste produto aqui que chama Serenex. Ele é tipo aquele Felly Whey, sabe? Que a gente coloca, tem em versão assim, de difusor, como eu comprei, e tem também a versão em spray. Eu comprei dois, vende assim só o refil e vende o conjuntinho que vem o aparelhinho e o refil junto. Então eu comprei um com o aparelhinho e o refil e mais um refil. Então eu já estou usando há um certo tempo e eu vou contar pra vocês como foi, como funcionou ou não funcionou com os meus gatos. Mas isso não quer dizer que o produto seja maravilhoso ou que o produto seja péssimo, porque cada gato reage de um jeito, né? Então de repente o cheiro que solta pode fazer efeito pra alguns gatos, como pode não fazer efeito pra outros. Eu vi indicação desse produto em um vídeo do YouTube que uma moça usou e ela achou maravilhoso pros gatos dela. Então o que que diz aqui atrás da caixinha? Eu vou ler pra vocês. Serenex Difusor Felinos é um vaporizador elétrico que libera continuamente feromônios M2B. Este feromônio é análogo ao exalado naturalmente pela fêmea durante a maternidade e ao feromônio facial exalado pelo felino adulto. Ajuda a reduzir tensões e produz sensação de segurança e bem-estar. O produto vem com uma bula. Logo eu vou falar pra vocês aqui quais as situações que ele é indicado. Então eu usei Diz na bula que dura mais ou menos quatro semanas, um mês. Pra mim eu acho que durou um pouco menos, mas eu vou mostrar pra vocês o aparelhinho. Aqui ó, do ladinho de trás, ele tem um pininho que regula pra ele soltar mais ou menos cheiro. Se a pessoa quiser, de repente tá num quarto muito pequenininho, que não tem muita necessidade, coloca pra soltar menos. Eu deixei no máximo o tempo todo. Tanto o que já gastou, quanto esse que já tá aqui pela metade. O tempo inteiro eu deixei no máximo, porque eu coloquei aqui no cantinho da sala. E aqui é tudo junto. Sala de estar, sala de jantar e a cozinha. A cozinha é pequenininha, mas é tudo uma coisa só. Então é um ambiente maior. Em relação ao ambiente, aqui na bula diz que ele pega até 70 metros. E o indicado é colocar assim num lugarzinho mais escondido, sabe? Não pode colocar na frente da janela, que vai ficar pegando muito vento e aquele cheiro vai se espalhar todo. Tem que colocar num lugar que fique, que contenha um pouco mais o cheiro no ambiente. Gente, também não pode ter prateleira, coisa em cima que vai bloquear, sabe? Porque fica saindo o cheirinho aqui, né? Aqui por cima. Então isso aqui tem que tá livre pra exalar. Na bula aqui também diz que pode ser visto resultados desde a primeira semana, mas que às vezes pode demorar um mês. Então agora eu vou ler aqui pra vocês quais são as situações que o produto é indicado. É desmame e adaptação ao novo lar, marcação com urina, que a gente chama marcação de território, marcação com as unhas, mastigação destrutiva, vocalização excessiva. Vocês repararam que em muitos casos desses aqui é só falta de castração. Mas enfim, vamos continuar. Fezes em locais inadequados. Isso pode ser sinal de doença. Nós temos dois vídeos aqui, um de xixi em lugar errado e um de cocô em lugar errado. Eu sempre deixo os vídeos relacionados no box de informações. Comportamentos compulsivos, como lambidas excessivas e automutilação. Medo de ruídos altos, como trovões e fogos de artifício. Estresse ao se mudar para uma nova casa. Estresse causado por mudanças no ambiente, como móveis novos, alterações de posição desses móveis. Estresse devido à chegada de um novo membro na casa. Nascimento de bebê ou adoção de outro animal. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre como fazer a adaptação entre os gatos. Vai ficar também no box de informações. Isso é a lista que fala aqui na frente. E depois, aqui atrás, fala do spray. Mas eu acredito que não tem a diferença de um para o outro. Porque o produto é o mesmo, só a forma de usar que muda. Nesse aqui, fala ainda de viagem e transporte. Visita ao médico veterinário, hospedagem em hotel. Não, gente, não deixa o gato em hotel. Deixa o gato em casa e pede para alguém ir cuidar. Então, enfim, são essas indicações que, teoricamente, esse produto causaria esse bem-estar, essa calma, essa tranquilidade nos gatos, para evitar essas situações. Eu comprei por causa da Zoe, a Nina já está aqui em casa. Para vocês terem ideia, a Nina e a Zoe vieram da Sida. As duas vieram da mesma casa. As duas vieram do mesmo lugar. Só que com tempos de diferença, né? A Zoe já está aqui em casa faz tempo e a Nina chegou faz, acho que não faz meio ano ainda. E a Zoe implica com ela até hoje. Vocês acreditam? Às vezes um gato pega implicância com o outro, né? Ninguém dá bola, meus gatos geralmente nem dão bola quando chega gato novo, mas a Zoe fica. A Nina passa perto, de vez em quando a Zoe vai lá e dá uma patada. Então, eu coloquei aqui na sala, porque quando os gatos estão nos outros quartos, estão caminhando, geralmente eles estão mais espalhados, né? Um está num quarto, outro está no outro, eles ficam meio, assim, aleatórios. E aqui na sala, a noitinha, quando a gente vai olhar seriado, aí todos os gatos vêm para cá. Então, é o lugar onde eles ficam mais juntos. Por isso, eu coloquei aqui. Mas, sinceramente, para esse caso da Zoe, em outras coisas eu não notei nada, não achei que os gatos ficaram mais quietos ou sonolentos, nada nesse sentido. E para a situação da Zoe, que era para ela brigar menos com a Nina, ou de preferência parar de brigar, não que fique brigando assim, mas de vez em quando a Nina passa perto, a Zoe vai lá e dá uma patada, sabe? Chata. Mas vai parar, uma hora para, eles acabam acostumando. Não fez diferença nenhuma, nada, zero. E como eu falei para vocês do tempo, né? Que eles dizem que pode levar mais de mês. Esse vidrinho aqui eu usei inteirinho. Não tem nada dentro. E esse aqui já está aqui, ó. Está aqui, já está na metade. E sempre no máximo. Ligado direto, 24 horas. No caso dos meus, não fez diferença. Eu paguei, esse que eu comprei com o aplicador, acho que eu paguei 202 reais. Eu vou escrever aqui na tela. E depois que eu comprei só o refil, acho que foi 160 e poucos, ou 170 e poucos. Aí na bula aqui também diz que esse aparelhinho, eu nem sabia disso. Eu não sei se o Feliway é assim também. Eu achava que o aparelhinho durava para o resto da vida e a gente ficava comprando só o refil. No caso, eu não vou comprar mais, né? Eu comprei dois justamente para ter um tempo maior de uso. Mas como não fez resultado, esse aparelhinho aqui, ele pode ser usado até seis vezes. Seis potinhos desse. Depois tem que comprar outro aparelhinho. Então, falando de novo, eu não quero desincentivar ninguém a testar. Porque como eu vi no vídeo da moça para os gatos dela, funcionou super. Mas aqui em casa não fez diferença nenhuma. Então, essa foi a minha experiência. Nós temos aqui no canal uma playlist só sobre problemas de comportamento. Muitas dessas coisas, de gato brigando, de gato fazendo xixi, várias situações assim, são problemas de comportamento. Então, vocês deem uma olhadinha nos vídeos. Acredito que as dicas possam ajudar. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo.